Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV em livro The Last Kidam, O Portador do Fogo, volume 10 Por Bernard Cornwell Categoria, Romance O Tredé, o senhor de Bebamburg, nada nem ninguém ficará no seu caminho para reconquistá-la nesse décimo volume da série Crônicas Saxônicas. A Britânia enfim encontra um momento de paz. Sigtriga, senhor da Nortumbria, e a rainha Aethelflaed, senhora da Mércia, chegaram a um acordo e decretaram com o apoio do maior guerreiro da época, o Tred de Bebamburg, que, por sua vez, vê a chance de recuperar suas terras. Mas os inimigos que o Tred fez depois de tantos anos em guerra e os juramentos que prestou, além de uma rede intrigas, o desviam temporariamente do sonho de recuperar Bebamburg. E isso abre espaço para o surgimento de um novo inimigo, o temível Constantin da Escócia, que aproveita o cenário incerto para acomodar seu exército para o sul e conquistar terras da Nortumbria. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto